Então eu tô colocando aqui, ó, farinha de trigo, castanho do Pará moída, tá? Vou botar ali, vou só dar uma misturada. Ah, meia xícara de cada. É, meia xícara de cada. Aí eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar, que endurece aqui no ar-condicionado. Tá. Manteiga, aqui no caso, essa manteiga em temperatura ambiente. Um quarto de xícara. Que aqui a gente usou lá com a Flávia, era de gelada, né? Que era pra não grudar tudo, nem nós teremos. E fermento em pó. Meia colher de chá. Meia colher de chá de fermento em pó. Então eu confesso pra você que eu vou testar. É agora. Pra ver se com manteiga em temperatura ambiente, dá certo. Como o Flávio tá pras Europa, posso ligar pra perguntar pra ele. Não vai dar. Pra ver se vira. Amacinho. Eu espero que vire, entendeu? A massinha pra eu colocar ali. Você não pode bater muito, senão vai virar uma bola. Tá. Né? Aí. Olha, já misturou, hein, Ana? Olha lá. Ih, não é que dá certo? Dá sim, olha lá. Olha lá. Que belezura. Aí, ó. Olha lá. Dá a textura certinha. Boa, Flávio. Facilita. Em vez de você ficar com aquele negócio fazendo na mão, agora é só botar ali, espalhar. Tá vendo? Olha. Processou já era. Adorei. Adorei. Pronto. Agora eu já ensinei como faz, né? 180 graus, 15 minutos no forno. Tá aqui, tá pronta. Tá dormindo. Uma forradinha, hein? Pronta pra receber o meu recheio já. Adorei. Adorei. Pronto. Eu gosto de simplificar as coisas. Pronto. A coisa melhor do mundo é simplificar. Agora eu vou fazer o recheio. Oba. Então o recheio vai. Uma coisa horrorosa. Aí, aí. Leite condensado, uma lata inteira, todinha ela. Todinha, hein? Raspa a lata. Aí dá pro papagaio depois. Dá pro papagaio pra ir aí e... Raspa a latinha. Raspa a latinha. Aí eu vou colocar creme de leite. Esse creme é uma caixinha. É uma caixinha, né? Uma caixinha de creme de leite. Por isso que não tem soro, tá? Tá. É a caixinha que é mais cremosa. Aí, botei aqui. Vou botar... Ai! Três gemas com três ovos. Ah! Ó. Um, dois, três. Ah! E aí vou colocar chocolate branco. Eu derreti no micro-ondas só pra dar uma entrada aqui. 200 gramas de chocolate derretido, branco. Tá. Tá? Aí eu venho cuir. Aí, gente, é muito difícil fazer essa torta de chocolate. É, tá difícil mesmo. Não tá? Fala sério. Muito complicado? Molezaça. Molezaça. Aí vou bater, hein? Batendo. A minha torta, a minha base já saiu de lá. Uau! Uau! E veio. Olha que demora, meu filho. Olha que demora. Já saiu do forno. Vou colocar aqui. Vou abaixar meu forno que tava a 180. Eu vou abaixá-lo pra 160 graus. Tá. E vai ficar 25 minutos lá a 160 graus, tá? Muito bem. Eu não quero que fique tudo escuro em cima, nem que douro, nem nem nada. Tá legal. E ela vai sair assim. Cadê, 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 cadê? Tá, ó. Já tá aqui. Já tá aqui, ó. Olha como fica. Aquele pouquinho de farinha que tem. Caramba, Ana. Olha que beleza. Legal. Aí, nós vamos fazer o quê? Eu quero que ela fique bonita. Então, eu peguei morango e nós colhemos morango, porque tá na época de morango agora. Duas xícaras e meia de morango. Tá com preço bom, que eu mandei o Fabrício pra feira, confira. Ó, isso mesmo. Bota o Fabrício pra trabalhar mesmo. Aí, botei morango. Quanto eu pus aqui? Duas xícaras e meia. Duas xícaras e meia. Vou botar dois terços de xícara de suco de limão. Oba! É quase uma xícara inteira, tá? Tá? Açúcar, 200 gramas. Tá. Vou fazer uma calda, na verdade. E vou colocar uma coisa que normalmente a gente não coloca em calda, mas ficou um sabor tão bom, gente. Que é vinho branco. Olha. 240 ml de vinho branco seco, tá? Uma xícara. Pode ser vinho doce, não. Uma xícara. Tá. E vou deixar cozer até ficar nesse ponto aqui, Loura, ó. Como é? Tá vendo? Fica uma calda bem rala, tá vendo? Tá. Ó, o morango tá inteiro. Ah, é mesmo. Tá bonito, ó. Que lindo. Aí, ainda com ele quente, que eu já desliguei, eu vou colocar gelatina, Loura. Caramba. Eu já hidratei aqui com água, água quente. Tá. E aí, com essa calda quente, a minha gelatina vai derreter aqui. Eu deixo esfriar um pouco essa calda, porque se eu botar ela muito quente em cima daquele bolo lá, né, daquela creme, ele vai derreter meu creme, né? É mesmo. Então, aí, é só dar uma mexida, ó, a gelatina tá derretendo, porque eu já apaguei o fogo aqui faz uns 10 minutos e hoje a temperatura tá bem amena. Aí, eu venho aqui com essa calda e vou colocá-la aqui. Em cima do creme, hein? É, em cima do creme. Ah, na Maria. Pra sofrer bastante e colocar na... Ó, ó, ó. O que eu vou fazer, Loura? Olha. Vou colocar onde? Aonde? Na geladeira? Na geladeira. Ai, ai, ai. Aí, coloco na geladeira e um milagre acontece. Olha que bonita que fica, caramba. Não ficou lindo? Nossa. Aí, vem pra geladeira e olha que coisa mais chique que ficou aqui. Essa geladeira tá muito, muito baixa, hein? Precisa suspender um pouco essa geladeira aí, que vai congelar aqui, vai virar pedra, meu. Olha isso! Olha isso. Olha que lindo que fica. Nossa, Ana, que legal. Obrigada. Aí, você tirou, tirou o papel, vou dar uma ajudazinha aqui no papel, ó, pra que a gelatina fique onde está. Nossa! Olha que coisa horrorosa. Caramba, que linda. Horrorível. E aí, obviamente, você não vai servir direto na mesa assim. Não? Não, não é uma aparência muito bonita. É bonita, mas peronomúdia, não? Então, você vai cortar em quadrados ou retângulos, ou do jeito que você quiser. Aí, você vem... Por isso que tem a base lá embaixo que a gente fez. É a massinha. A massinha de baixo pra segurar toda essa nossa... Aí, quando você for servir pra tua visita, você tira a rebarba do lado assim, ó, e corta um quadradinho. Só isso, Ana Maria? Ô, meu Deus do céu! Ah, você tá brincando, né? Ô, meu Deus! Só isso! Vou cortar dois pra você. Pronto. Caramba, uma torta desse tamanho! Voltou reclamante esse moleque. Ana Maria, olha aí. Passou fome lá pra onde você foi. Aí, nós fizemos um pralinê muito chique esse nome, né? O que é pralinê? Pralinê de castanha do Pará. Já que vai pra castanha do Pará lá embaixo, nós colocamos castanha do Pará na panela, açúcar cristal, uma xícara, pra uma xícara e meia de castanha, uma colher de manteiga, saúde, pra Maria, tá espirrando, uma xícara de água e meia colher de chá de bicarbonato de sódio e deixa secar. Aí, ela fica pralinê, louro. Por quê, ó? Por quê? Porque é pralinê comer. Experimenta aí o pralinê. Caramba, isso é bom, esse pralinê. Fica docinho, docinha. Aí, você pode tanto fazer uma caminha, como nós fizemos aqui embaixo. Mostra pra mim aqui, Cacá, ó. Fizemos ali embaixo uma caminha, sirvo por cima. Nossa, isso tá bom, hein? Não tá bom? Nossa, é muito bom. Hum, tá muito delicioso. Ó, isso você pode fazer pra comer toda hora. É, o tempo todo, que é bom pra cá. Não precisa esperar fazer a torta pra fazer. Pode fazer com o que você quiser, aquilo ali. Castanha do Pará, castanha de caju. Ó, e agora? Esse aí não era o meu, que era o meu pedaço. Esse aqui não é nem pro louro, nem pra alinê comer, pra mim comer. Ah, Maria. Ó, vamos lá. Hum. Gente, essa casquinha aqui, junto com esse sabor de morango, diferente? Não sei. Não faço ideia. Não sei de nada. Estou tão desinformado hoje. Na maioria, esse aí era o meu. Hum, ó. Opa! Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a sorra toda. E que se dane eu quero, mas é que se exploda. Porque ninguém... Tchau. 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 Abertura